Fala galera da Dolzins Brasil, trazendo aqui pra vocês Jorge Michael, esse aqui é o que tem a versão Xtend, ok? De 9 minutos, ainda tem a full version e do outro lado uma terceira versão. Pouquinho na faixa aí pra vocês. Capa original, hein? Capa original, hein? Capa original, hein?